Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima aí naqueles cliques Deixa muito like aí, olha lá, vambara Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Deixa muito like aí naqueles cliques mais lá atrás Nova atualização do PG Nova atualização, atualizaram ontem, tá ligado? E a gente vai testar aqui agora Atualizou ontem de madrugada Que basicamente é hoje, né? Porque passou das meia-noite Então deixa muito like aí, rapaziada Deixa muito like que a gente vai testar aqui, ó Ao viver a coisa E vamos ver se ele vai impressionar nós Ou se vai deixar nós de cara Atualização pra deixar melhor, vamos ver Vai lá, entendeu? Pra deixar melhor Vamos lá, vamos começar no Tia Porque a gente começa no Tia Depois vai o Tôre E depois vai o da Páscoa E Django Delight Ele queria Vamos começar? Ele atualizou também, Django Duarte Atualizou, Django Duarte Atualizou 1.500, vamos fazer o quê? Trezentinho? Vamos Oito, 1.900 Até 1.900 tá bom 1.900 e 2.000 É, 1.900 e 2.000 tá bom Se ele pagar aqui já de começo Pagou Acabou o vídeo O que tu gosta? O que tu gosta? Verde 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 que tu gosta, hein? Ó Vamos ver Vamos ver se ele vai tá gostoso Troca Se vai tá maneiro Se vai tá como Deixando nós bem Se vai deixando nós de cara torta Valeu, Luiz Vai deixar nós de cara torta Esse Verde é um presságio Tá aqui A Bete tá boa Quando vem ele fala que vai pagar É Pô, continua nessa de quatro aqui Vai pagar uma hora Continua nessa de quatro Continua de quatro Vem então o ovinho dourado Pra ficar maneiro Nosso primeiro ovinho dourado Da atualização Será? Toma Primeiro super mega ganho Primeiro super mega ganhozinho Pra nós Vem 10x de ovinho dourado Vem 10x de ovinho dourado Será que alguém já pegou? 10x de ovinho dourado? Não Ah, com certeza sim Ah, já Já O mundo é grande pra caralho É, alguém já pegou Eu acho que ninguém já pegou não Viu que veio com ovo Ovo a pambalinha, filho É Toma Dez um aqui Olha, de novo Veio de novo E agora veio do outro lado Tá ligado? Que mano Era pra juntar um no outro Pô, ia ser mídia Pô, mas essa atualização Aparentemente Ele tá liberando mais ovo lá Ele Tá tendo mais ovo Do que o normal Tá ligado? Opa Ele tá tendo mais ovo Do que o normal Nessa atualização Aí desce ovo Vamos ver se ele paga Tem que pagar também Pera, não é só desse não É o Tigrão Aí, inicia Suave, suave Inicia boa a primeira Porque ele para de pagar E tem vez que ele Dá umas 10 rodadas Às vezes ele só dá duas É, do nada Ah, mas é aleatório também Mano, ele tá vindo muito ovo Tipo, muito Não é pouco não A gente tem que dar uma sorte De vir ovo E esse Wild no meio Tipo assim Só que o ovo nas pontas E o Wild no meio O Wild nas duas pontas E o ovo no meio Pode ser também O ovo no meio é melhor Pode ser também Tipo, se tivesse o ovo no meio ali Dava bom Aí, tá vindo? Mano, eu acho Eu falei que nós ia pegar Eu ia falar Mano, acho que vai vir o ovo Tá ligado? Veio 164 Beleza Primeiro Ele já tava puxando esse ovo pra fim Agora ele veio Pode ser que ele venha de novo Pode ser que ele venha de novo Ou pague um bonozinho assim Mano, ele tá puxando muito Nessa atualização, cara Tá puxando muito Mais do que o normal, velho Isso aqui Em todos? Olha aí Em todos ele tá puxando ovo, tropa Olha aí Não é nem meme, cara Olha isso aí Sei não Tá mandado Tô gostando não Tô gostando não Vamos, vamos Paga um bonozinho pra nós Mano, ele tá puxando muito, cara Será que é pra iludir? Não, ele será que é pra iludir É, pode ser Mas chegou uma hora que vem Uma hora vai vir, mano Uma hora vai vir Acho que ele vai pagar um bonozinho pra nós Olha, cara Ah, não pagou Não pagou Beleza Vamos mais um Vamos, vamos, vamos Ah, não pagou de novo Acho que começou a trollar essa bet aqui Vamos deixar pra ver Meu 10x É, 10x 10x em, 10x em Agora é pra ter um pouco mais 3 mil de história também, né 3 mil de assim, né Ou assim, também Esse verdinho é a cara, né De que vai vir bagulho bom Coisa boa É o pressário Meu, meu Olha, cara Nossa, lança vai nós, amigo Olha, veio 2 Tá assim, ó Do mesmo jeito Tinha pagar, né? 3? Se tivesse 3 de lá Não ia pagar? E por que 3 assim não paga? Eu não entendo Eu não entendo Ah, na hora que eu troquei ele poderia ter pago aí Ia dar um levante Olha, quase o menor pegou 10x Pô, eu nunca peguei 3 mil de hoje Assim Pô, deve pagar Pago de meio milhão Não, não paga muito não Paga como se fosse Quanto nunca pegou? Não, já vi Já vi um cara pegando Olha, cara Meu Deus, cara O ovo, cara O ovo vem no lugar errado O ovo tem que vir aqui O ovo vem no meio Cadê? Vamos ver, meus amigos Pô, não sei não Acho que essa atualização aí Não sei não, irmão A gente não viu nos outros jogos ainda Vai que o Toro e o da Pacho Tá pagando Ô, rapaz Você empaga isso aí O negócio tá bom, hein Rapaz Conhecou Conhecou Só mais um Caraca Acho que ele não tá pagando 10x em bônus na atualização Era 600 Que isso, cara Ah, ah Tu acha que ele não tá pagando? Eu acho que ele não tá pagando Eu acho que ele só tá pagando mais fora Mais fora Fora do bônus Dentro do bônus ele não tá pagando O bônus ele iniciava E fora do bônus ele para Ah Eu não sei não Se ele tá gostoso Tá me impressionando Eu não sei não Eu não sei não Eu acho que sei que ele começou Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Não sei, não sei Não, ele não vai pagar Isso é que trola, mano É, é, é Bora 600 reais Vambora Estouramos Estouramos no norte 600 Super mega ganho 600 1776 A gente começou com 1500 Não foi isso? Isso 1600 quase Pra gente fazer 1900 Ou seja, a gente tá no 1800 quase Isso Continua nessa média Vou mantém Vou mantém Vou mantém Caraca Que isso Sem pagar Mano Mano Essa nova atualização Tá me impressionando muito Filho Papo é Que isso, mano Não, independente De pagar uma ou não Mas Que isso, cara Tá pagando direto Meu amigo Mano, que atualização é essa Filhão Mídia Tá me, tô gostando Mas mantém Mas mantém Ó Rapaz Vamos O ovo, o ovo Falta o ovo 10x de ovo 10x de ovo Vem vários seguidos Filho É, porra Vem aquele 10x de laranja Pô Tava coisa linda Não, era 300 Não, eu sei Mas ia chegar no redor Ah, tá Agora ele parou, hein Ele parou, hein Não, não sei Não sei se ele vai parar Parou Eu não sei se ele tá bom, não Não sei se ele vai parar Não, ele tá ruim Tá ruim Tá bom, não Ele tá bom, não Vou sair Vou sair Vou sair Tá bom, não Vou parar com essas coisas Com essas coisas aí Não, não Filho Tá bom, não Tá bom, não A atualização deixou o pior, né Deixou, deixou, deixou Deixou, deixou Não, ficou legal não Esse novo, nova atualização Acho que eu vou parar Vou parar de jogar o Tigre Eu É Eu vou parar, vou parar Ele vai parar, hein Jogar o Tigre mais não Eu Vou jogar mais não Esse Tigre Jogar mais não Já era Já era Já deu Tá chatão, tá chatão esse Tigre aí Tá chatão Pô, ele nunca mais aí pagou nada Pô, se ele não pagar Vou parar, né Se ele pagar Se ele pagar Pelo menos uma gostosa aí E até fica, né Depende, né Mas se ele não pagar Vou parar Eu vou parar Eu mando papo reto Se não pagar nada Que eu parei Ah, vou sair Nem vou esperar Nem vou esperar Nem vou esperar A porra paga Paga Ele não paga Ele não paga Tá tímido Meu amigo Vamos, vamos amor Vamos, vamos Olha, cara Por que ele não pagou Tinha um ovinho do lado Tá ligado Às vezes ele rouba Pô, por que ele não pagou Com o ovinho do lado Tá ligado Às vezes 24 Às vezes 24 É famosa Às vezes 24 Vocês sabem que nós sempre Dá certo Dá sempre certo Mano, olha esse ovo Ele quer vir Vai vir o ovo na 24 Vai vir o ovo na 24 Vai vir o ovo na 24 Vambora Pô, podia vir um 10x agora Mano Pra nós estourar Papo reto Vem, vem, vem Vem, vem Esse é 10x Era esse que eu tava contando Mano Pra vir o bonozinho Pô, ele quebrou Nossas pernas Mano Tava Nós tava grandão Nós tava grandão Mano Nós levantou Nós achei que ele ia deixar Nós fortão Mano E ter isso Pô, mano Então o segredo é o que? Tu fez ali Tu rala Entendeu? Pegou a visão? E dorme Fez ali tu rala Porque olha Parou 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 mesmo? Parou Tem mais nada Nem tangerina Nem bono Nem nada Tá, tangerina de 28 Paga 16 16,6 Caraca Quintinho Oito e sete O que é isso? Calma, calma Calma, calma Calma, amor Calma 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 Só um bônus Só um bônus agora Só um bônus Só um bônus Só um bônus Filhotão Filhotão Só um bônus agora Na hora é agora Se passar da hora Se passar já foi Se não apagar já foi Rapaz Pô, ele jogou no alá de cima de novo Quebrou essas pernas Eu não entendo Eu não entendo Eu quero as pernas dele E não tá lagadão de 50 Mano, é possível Deu a unha no tigre aqui Deu a unha no tigre, mano Eu pensei que era ovo Era pra pagar mais Olha lá Era agora pra ele estourar Pô, era agora pra ele estourar Ele encebou, velho Que isso, cara Era agora pra ele estourar Ele encebou Como pode uma coisa dessa? É brincadeira É complicado É complicado Vai 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 Ai, toma Nessa atualização Um jogo Que isso Que isso, meu amigo Não chega ele não Não chega ele não Não chega ele não Ele tá maluco Já parei Não manto mais Caraca, não é a última Como é que pode, cara? Cara, o que que foi isso, cara? Cara, alguém me explica O que que foi isso Eu tô tonto, eu tô tonto Alguém me explica o que que foi isso Eu já tava bolado com ele já, meu amigo Mano, eu já tava descendo na mesa, filho Já Cara, alguém me explica o que que foi Ah, mas a gente tem que terminar, né? 1900, que eu falei Que isso, cara? Mano, eu chutei o balde Porque ele completou 10x, ó Foi, pagou em cima, pagou embaixo E completou a laranja Aí, 10x Caraca Caraca Eu já tinha chutado o balde, rapaziada Caraca Eu já falei, meu Deus, vou mais não Perdi meu dia, cara Tá lindo, vou mais não Vou mais não, vou mais não Cara, qual a chance, cara? Papo reto Essa nova atualização A esperança é a última que mora Aprende A esperança é a última que mora Essa nova atualização aqui, meu amigo Papo reto Impressionou Ela impressionou de formas Tipo assim Impressionou de forma que Bagulho muito bom Depois muito ruim Depois muito bom Depois muito ruim, muito bom Mas enfim, mano A questão Mas falar pra tu Ele tá certo Ele tá certo Por que, rapaziada? Você tem que entender o que? Ele vai pagar pra tu? Vai pagar pra tu Vai parar de pagar? Vai parar de pagar Se tu insistir Igual a gente insistiu aqui Vocês viram na prática Que não dá bom Mas a gente continua insistindo Só com o valor maior Tipo, já chutando o balde Ele falou Não, agora tá na minha vez Agora tá na minha vez Ele foi e pagou Pegou a visão Mas, mano Era pra gente ter parado com 1.700 Não vai ficar ativo É 200 de lucro? É 200 de lucro Mas, pô É lucro, filho É lucro, filho É lucro Até 10, meu amigo Não, pô Vocês pegar a visão de vocês Então, deixa muito like Naqueles piques Mano, essa atualização aqui Tá diferenciada Ela tá boa Tá boa Tá boa Não, não Tipo, botão no pé da letra Ela tá maneiro Ah, é lucrando Não, ela tá maneiro Porque, tipo assim Nossa, quem ser boa Tá vendo Eu tô querendo muito Entendeu? Mas, é isso Deixa muito like Aqueles piques Tamo juntão E a nova, rapaziada Pia